A minha dica da semana sobre liderança é o seguinte, um líder nunca pode esquecer de que existe uma diferença muito grande entre liderança e gestão. Gestão é toda pessoa que tem um cargo de chefia, liderança é aquela pessoa que agrega aos outros, que faz as pessoas se catalisarem, aproxima as pessoas em torno de um objetivo. Então liderança é entender as organizações, entender as pessoas e praticar competências interpessoais.